A Câmara da Câmara 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 Então vem mulher, quero ver se tu aguenta Remolar gostoso, sem fazer caneta Experimenta, fazer sorrindo, te chora nas outras tempas Então vem mulher, quero ver se tu aguenta Remolar gostoso, que que ela quer licorir Mais um chupi, 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 mei gostoso Mais um chupi, 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 mei gostoso Mais um chupi, 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 mei gostoso Faz bem, eu dahbian, tu ogres Faz um chupi, 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 chupi Chupi, 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 chupi É gostoso, faz um chupi, 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 chupi É maluco, baby Pra cima Na tretar, na tretar Cinco minutinhos Amor, em Curipa, sai do chão Carrega as martebinhas Me faz uma vez, se nunca Imitar tudo, dá, custar Eu vou te dar um babu, babu Te lava pro meu barrago Amor, em Curipa, sai do chão Carrega as martebinhas Começar, vem lá 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 Vamos embora, Lucas Barrago Aí, seu menino Chupi, barrago Chupi, barrago Eu vou te dar um babu, babu Te lava pro meu barraco Eu vou te dar um babu, babu Te lava pro meu barraco Que as carrega as martebinhas Começar, vem lá Começar, vem lá Começar, vem lá Um abraço pro bairro Nossa Senhora de Fátima Começar, vem lá Começar, vem lá Começar, vem lá Começar, vem lá Chama Oi, oi, oi Vamos embora, Tarles Vamos embora, Real Maranhão Oi Imaginando um beijero Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhando o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E o que é Deixa eu falar Pra você O que eu faço Com você O que eu faço Com você, bebê Deixa eu falar Pra você Deixa eu falar Pra você O que eu faço Com você O que eu faço Com você, bebê Eu vou jogar Você na minha cama Tirando a sua roupa Chama de Deus Me deixa louca Puxar o seu cabelo O mundo em paz já vai te enlouquecer Eu vou jogar Jogar você na minha cama Tirando a sua roupa Chama de Deus Te deixa louca Puxar o seu cabelo O mundo em paz já vai te enlouquecer E o que é Deixa eu falar Puxar o seu cabelo O que eu faço Com você, bebê O que eu faço Com você, bebê Deixa eu falar Pra você Deixa eu falar O que eu faço Com você, bebê O que eu faço Com você, bebê É o mundo em paz já vai te enlouquecer E vem com o mundo em paz já vai te enlouquecer É o mundo em paz já vai te enlouquecer É o mundo em paz já vai te enlouquecer Eu tava me pesando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Quero em você Olhar Só quem tá feliz Vai cantar comigo assim o quê? Deixa eu falar pra você Eu digo deixa, deixa, deixa Deixa eu falar pra você Deixa, chama, chama O que eu faço com você O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirando sua roupa, chama de meu Te deixar louca, puxar o seu cabelo E me fazer enlouquecer Eu vou jogar, joga você na minha cama Tirando sua roupa, chama de meu bem, senhor Te deixar louca, puxar o seu cabelo O mundo em faixa Eu quero ver quem tá feliz, ó senhor Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar pra você Deixa, chama, chama O que eu faço com você O que eu faço com você Bebe, bebe, bebe Amor de faixa, bebê Vai ser, bebê Só quem tá feliz, joga Vem comigo, vem Carrega as baterias Tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça, tomando queima de água Tá sem limite, a meta é ficar bebo Tipo a pão na bunda, sendo em cima Tem que respeitar que ela tá dando aula Tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite, a meta é ficar bebo Tipo a pão na bunda, sendo em cima Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu enchei no papo dela e ela gritando Vela agricuri Velachnittu E eu enchei no papo dela e ela gritando Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra O bom de faixa, bota nela e ela é que tá mal Empurra, só quem tá feliz, joga a mão em cima Vai, oricuri Mas olha, tem que respeitar, é louca na nua Tomando cachaça, tomando quem bebe água Tá sem limite, a meta é ficar bebo De copão na mão, doce, é de cima da mesa Olha, tem que respeitar, tá, 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 tá Tomando cachaça, tomando quem bebe água Tá sem limite, a meta é ficar bebo De copão na mão, doce, é de cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Enchendo o copo dela, que que ela quer? Empurra, empurra Bora bigode, bora bigode Empurra, empurra Um implante da Logue Empurra, empurra Empurra Empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Pode faixa, bota nela e ela é brincando Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Chama na minha droga Qual será a sensação Que ela senta e se olha no espelho E vem que é a mais rata Deixe novinha, se olha de velhina Tem que ter cuidado se não mata Ai, 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 cabruzada E bavaquejada Com a cara fechada Cabruzada E o que? Ai, meu Deus Olha o jeito Finge não entender nada Ai, meu Deus Vem da santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus E ela me cabe Separei do jeito Desse cabelo Cajeado Quem me dera a ser o cara Quem me dera a ser E o que? Abençoado Vai, chama na cadraca Vai, chama na cadraca Se olha de velhina Tem que ter cuidado Eu sinto Alô, polícia Ai, ai, ai Cabruzada Vem pra baquejada É pra cara fechada Cabruzada Ela é o que? Ai, meu Deus Olha o jeito Ai, meu Deus Vem da santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus E ela me cabe Reparei do jeito Desse cabelo Cajeado Quem me dera a ser O cara Quem me dera a ser Ai, meu Deus Olha o jeito Ai, meu Deus Vem da santa paciência Vou precisar de coragem Vai, meu Deus E ela me cabe Reparei do jeito Desse cabelo Cajeado Quem me dera a ser O cara Quem me dera a ser Abençoado Mais um sucesso nosso Eu quero ver se vocês conhecem essa Chama 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 Atenção 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 E eu venho, e eu sei que é o meu coração Alto abraço, o meu coração O meu coração, se pudesse te chamar E a mala, que você faz falta aqui Que você faz falta aqui Eu quero ouvir você cantar assim, ó E o que foi? Pega aí! Foi você, com seu amor Foi você, que me mudou Foi você, que me mudou Joga a mãozinha em cima, bate na palma da mão Oh, 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 oh O meu redor, se pudesse até falar E a mala, que você faz falta aqui Que você faz falta aqui Eu quero ouvir você cantar assim, ó Foi você, que me mudou 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 Vamos embora, meu parceiro, Tiago Alô, Ranião Chama, roca, roca Vai, seu amor Ela pensou que eu não ia superar Me acabando na caixa Me acabando na caixa Eu ia me desmatelar Mal sabia ela Que era tudo ilusão Porque eu era protegido O que tinha Deus No coração Dei a volta por cima E mostrei pra ela O homem que eu sou Eu quero engolir Dei a volta por cima E mostrei pra ela Como é que se faz Hoje ela ganha Vamos ser justo Vamos virar o jogo agora Hoje ele ganha É, tem que ser justo, né? Corre atrás Bota na pegada Do vaqueiro Pode tentar de tudo Que eu vou falar Pra você Eu quero engenhar Uma vez Que eu soube Pode tentar de tudo Nunca mais eu vou falar Esse jogo Tudo desfaz Sou eu quem vou te desprezar Envendecendo e trabalhando A contra mão da vida O vaqueiro José Alô, Caí de Paz Chama na catraga Alô, meu prefeito Alô, Ricardo Rão Vamos embora Carol Barroso Vou de faixa Vou de faixa Menino E dei a volta por cima E mostrei pra ela Como é que se faz E não quero morrer O seu amor Dei a volta por cima E mostrei pra ela Como é que se faz Hoje ela tem Pode tentar de tudo Tudo, tudo, tudo Que eu não volto Volto, volto pra você Já mesmo ia enganar É você que vai Sober Pode tentar de tudo Tudo, tudo Nunca mais Nunca mais eu vou falar Esse jogo Tudo, tudo, desprezo Sou eu quem Vou desprezar Isso aqui é o José Boa de faixa, bebê Envendecendo e trabalhando A contra mão da vida Chama na catraga Vamos embora Calegu Vem oricuri Vem cantar comigo Eu quero ouvir Pra que tu foge de mim Pra que tentar se esconder Se vai ser sempre assim Dependida, balada Eu sou de meu rolê Tu brota aqui Toda sagaz Toda fogosa A gente vai Te dou um love Que tu é fã Dessa fadinha gostosinha A gente vai até de novo Tu pinte no pote Vem cantando Vai até de novo O love gostosinho Safadinha A gente vai até de novo O pedido Vem cantando Tu vai Mas sempre volta Vem Bota É o fim da roda Chegando Jogando Surtinha Tira a cassinha Safadinha A gente vai A gente vai A gente vai A gente vai Pra que tu foge de mim Pra que tentar se esconder Se vai ser sempre assim Bebida, balada Eu sou de meu rolê Viu o que? Tu brota aqui Toda fogosa A gente vai Te dou um love Que tu é fã Essa fadinha gostosinha A gente vai até de novo Eu sou de meu amor Que eu sou de meu amor Eu sou de meu amor O love gostosinho Safadinha A gente vai até de novo Um abraço pra minha tia que tá aqui Oxe, droga, droga Tu vai Mas sempre volta Meu mar da vida Roda Vamos embora Um beijo pra minha tia que tá aqui Oi tia Vai, chamelinha Bonifácia, bebê Bonifácia, menino Eu saí do Brasil Querendo algo diferente Encontrei uma rata Que mexe com a minha mente Ela senta gostoso Quando fala que me ama Fiquei encantado Na rabada mexicana Eu saí do Brasil Querendo algo diferente Encontrei uma rata Que mexe com a minha mente Ela senta gostoso Fala que me ama Fiquei encantado Na rabada mexicana Vem comigo, olhe curi Quem tá com a bateria Carregando Prepara pra sair do chão Renato e caí de paz e detenimento Acabou de faixa, bebê Bora, minha banda Balança, balança Ô, ô, ô Eu saí do Brasil Querendo algo diferente Encontrei uma rata Que mexe com a minha mente Ela senta gostoso Vocês tão mostrado Hoje, valeu, meu Deus Tá encantado Carrabada mexicana Eu saí do Brasil Querendo algo diferente Encontrei uma rata Que mexe com a minha mente Ela senta gostoso Quando fala que me ama Fiquei encantado Na rabada Que rabada Vem comigo, mexicana Oi Alô, ricuri Alô, ricuri Joga a mão em cima Joga a mão em cima Com o barulho Só quem tá feliz Joga a mão em cima E faz barulho Vem comigo, ricuri Carrega a bateria Joga a mão em cima Joga a mão em cima Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, isso, ricuri Ela tá solteira Mas não tá cabendo É voada Ela vira inteira O balão joga o bumbum Para a sandjeira Carinhada e beba Não se apaixona Por alguém nenhum Olha a detalhe Coração de gelo, carinha de beba Não se apaixone por homem nenhum Olha a setaria dela, muito doida de ela Eu vou até manter palma Olha a setaria dela, muito doida de ela Eu vou até manter palma Olha a setaria dela, muito doida de ela Eu vou até manter palma Olha a setaria dela, muito doida de ela Eu vou até manter palma Vamos embora! Só quem tá bebendo Joga a mão Faz barulho Essa é pra você beber Vem comigo Obrigado você Que saiu da sua casa Pra curtir o show Do bom de faixa Menino Abre uma garrafa Tirar minha camisa Sentar no capô Da assadeira Colocar Cheio de som Aqui maltrata É o grave do meu coração Porque hoje Sou da rua Sou do top Da loucura Sou de uma saudade De uma puta Que me bate Tanto quer que me derrubem Viu o que? Mas se hoje eu vou cair Eu caio no chão Se eu cair na sua cama Gente foda Eu saio fodido de lá Mas se hoje eu vou Eu caio no chão De um bar Se eu cair na sua cama Gente foda Eu saio fodido de lá Mas se hoje eu vou cair Eu caio no chão De um bar Se eu cair na sua cama Gente foda Eu saio fodido de lá Tô de faixa, tô de faixa, em nome de Kaique Pax, se deter em medo Abre uma garrafa, vira minha camisa, senta no capudo, é só ver Colocar uma caixa de som, a que maltrata é o grave do meu coração Porque hoje sou na rua, sou no top, é loucura Sou de uma saudade, vira de uma puta, que me bava E o que, e o que? Mas se hoje eu vou cair, eu caio no chão de mar Eu quero ouvir, mas se hoje eu vou cair, eu canto no chão de mar Mas se hoje eu vou cair, só quem vai beber aí Joga a mão e se me faz barulho, eu me curi Quero mandar um beijo pra minha mãe que tá aqui Alô minha mãe, eu te amo Obrigado meu Deus Só vai ficar parado, quem quer ficar parado? No chão do bom de faixa, ninguém fica parado De pagar em ela vai pra baixo, de pagar em ela vai pra cima Tá tomando M&M, tô curtindo adrenalina De pagar em ela vai pra baixo, de pagar em ela vai pra cima Tá tomando o que bebê, tu tá tomando o que hoje? Ela gemeu quando eu botei dentro Ela gemeu quando eu botei dentro Ela gemeu quando eu botei dentro Vou caducar, dando tapa Ela gemeu quando eu botei dentro Eu vou caducar, dando tapa Vou caducar, bebê Aquele swing, aquele swing É o swing que vocês querem? Todos prêmios Essa bomba, 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 bomba E de pagarinha ela vai pra baixo De pagarinha ela vai pra cima Tá tomando MD Tô curtindo a adrenalina De pagarinha ela vai pra baixo De pagarinha ela vai pra cima Hoje ela tá descarada, viu, Dandrada Lund Ela já me deu quando eu voltei Vem teu, vou caducar Ela já me deu quando eu voltei Vem, vou caducar dando tapa Ela já me deu quando eu voltei Vem, vou caducar Será que hoje tem? Será que hoje promete? Deixa eu saber Só quem vai beijar na boca aí É o bom quem faixa, bebê Em nome de Ivan, rei dos acessórios Vem, vou caducar, bebê dos acessórios Vem, vou caducar, bebê dos acessórios Vive, vou caducar, bebê dos acessórios Já me mandou Lá, lá, lá Eu 그대� ou me venci Dança, dança, dança Hoje vem hotel, cănabo Ainda até o dia Faz o que? Chama, chama elas que elas vêm Toco o ron Bota elas pra dançar Chama, chama elas que elas vêm Só quem vem curtir a festa Joga a mão em cima e canta assim Alô 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 Sai do jão Alô 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 Son queita velha e deixa eu ver quem vai beber Joga a mão em cima e for barulho, onicure Bonifájão, bebê, bonifájão, bebê Oi Hoje tem forró, tem piseiro Ah, não tem também quero ver você dançar, dança, dança Hoje tem forró, tem piseiro Chama as amiguinha, até o dia Quem vai vir curtir a festa Chama, chama elas que elas vêm Toco o ron Bota pra dançar Chama, chama elas que elas vêm Mori, puri Vai cantar comigo assim Eu quero ouvir Alô 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 Vou acanhar minhas notas, tô pra secar minha mão Trazendo o suporte, fulso com várias notas Eu tô junto a banho na minha porta Imagina, fórmula, chapuã Vou pôr de faixa atrasado, lá no peito que elas gostam A tropa de maceta, a cara tá na moda Prova uma vez agora, quero o DVD Fala pra mim, fala meu amor Joga pro lado Joga a mão em cima, joga a mão em cima É a mão de faixa, eu perdi Vou te pegar bolado, quer deixar nos estilos Quer ficar na base, então eu tô entrando no ver Vou arranhar minhas notas, tá quando passei com a minha tropa Fazendo o suporte, fulso com várias notas Eu tô junto a banho na minha porta Fala, baixinho Fala, meu amor Joga pro lado Oi Eu vou te faixa atrasado, lá no peito que elas gostam A tropa de maceta, a cara tá na moda Prova uma vez agora, quero o DVD Fala pra mim Fala, meu amor Fala, meu amor Já voando Oi, só quem vem pra beber Joga a mão em cima Joga a mão em cima Oh, 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 oh É a mão de faixa, bebê Vamos embora Vamos embora Esse homem é nosso Chama na minha traca A noite Chama na minha traca Chama na minha traca A noite Eu não morava na traca Ela andava aqui no chão, com nada a vencer a rua O povo, o povo, o povo, trabalha com o que? Essa é a nova vida, a nova vida, o juiz é morro da maçã Olha, meu Deus, essa é a nova vida Viajando, trabalhando com a nova vida, essa é a nova vida Olha, meu Deus, olha o meu baixista, viu? Do nada se mudou pra comertura, eu conheço essa nova vida Ela andava, ela andava de musão Do nada venceu na vida O povo, o povo, o povo, trabalha com o que? Essa nova vida, agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai, meu Deus, essa é a nova vida Viajando pra Paris Essa nova vida, essa é a nova vida Essa nova vida, essa é a nova vida Essa nova vida, essa é a nova vida Essa é a nova vida, essa é a nova vida Vai ter revoada, vai ter perdição Vou ter de não ter razão Eu não sei, eu só sei de ter perdido hoje Hoje eu vou estar perdido Hoje eu vou tomar A voz, uma rede dos acessórios É aquela bela história Eu vou aqui comprar uma cervejinha, volto já já Eu vou mijar, viu? Hoje tem, hoje tem, me guarde Você vai, 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 você vai. É o swing que vocês querem, todos vão! Em nome do nosso prefeito, do Ricardo Ramos, oura! O que é que ela quer? Vai ter revoada, vai ter perdição Tá recente solteira, não tem intenção Foguete não terá, não tem coração Hoje ela é igual do ex, alô, junho Vai ter revoada, vai ter perdição Tá recente solteira, não tem intenção Foguete não terá, não tem coração Hoje tem, hoje tem, viu? Alô, carona, meu prefeito Hoje eu vou dar perdido, hoje eu vou tumultuar Eu vou sair casa, brigar o vestido, eu vou mandar Vou sentar, oi, oi Vou sentar Vou sentar, você não tá Você, você, você tá Você, você, você tá Alô, meu oricuri Eu vou de baixa, bebê Agradecer a minha família que tá aqui A minha irmã, Salmada Oi, a minha mãe, Rogânia A minha família, amigos, colega Alô, Gustavo, meu irmão Chama na cadraga Falo pros vaqueiros que vivem de raqueiros Que são caras de moça Que cantam com a peça Não tá bem, não tá bem, não tá bom Minha profissão Não seja um ganho, mas os meus olhos Alô, Gustavo, meu irmão Que menacê não vai entrar, valeu Na pôr, no mundo da vida O vaqueiro, Josué, não me cai Que parte sem detrimento Alô, vaqueiro Desde ali você virou Minha sensação Toma o zero No lugar do coração Tudo só por causa desse amor Amigo Que querendo Que se corre seu amigo Eu parei de brincar Eu parei de correr Os meus olhos Tavam na cara de crescer Por causa de um engato Que só me destrói Esse sentimento Que só me confonde Nas caras de moça Alô, Galegui Alô, Galegui Oi Ontem eu era rei E hoje não sou nada Eu falo pros vaqueiros Que virem de maquejada Que são caras de moça Que papão com a preparada Que tampão com o caras Que nem a profissão Mas hoje eu enganei Os meus olhos Pra os meus olhos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pelo vaqueiros Josué Alô, Cecília Vai, seu filho Vamos embora minha irmã Vamos embora minha irmã Senhora Era o João Meu punhado Oh Uma das músicas mais tocadas Na nossa voz A versão do Piseu Mais tocada Eu não me faixa O destino não quis A gente junto pra sempre Mas foi um privilégio Me encontrar com você Tudo aconteceu Tão rápido E derrependo Mas eu sou vizinha Pra nunca perceber Todas as áreas A Rodolfo Meu irmão As minhas lágrimas Melhor pode que é Cheio de Araripina Oi Com seu olhar bem de pé E avançado Seu beijo Esse novo perfume Do teu cheiro Pai meu Sai daqui Novo Meu velho mundo Pra sempre Sempre tem outras vidas Vou lembrar de você Imagina os momentos E a gente não deu E uma linda Quando estou com você Me sinto tão Perto Triste dizer Quando eu desejo Que não está mais aí Mais perto Vou estar Quando lembra Do seu grande Coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você Em nome de Kaique Pax Interterimento É o bom de paixão Sabe por quê? Ah, ele tá doido Bom rir, né? É o rei Dos acessórios Mas foi um privilégio Eu quero o Pix Viu? Alô E foi Dos acessórios Mas foi suficiente Pra eu nunca perceber Todas as risadas Todas as falsas Eu vou ensaiar Assim que acontecer As minhas lágrimas Não foram fojar Prefiro sofrer Do que nunca Se eu olhar Bem de pé E a Alô 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 Sabe o que mudou Meu velho mundo Prazer Se eu viver Outras vidas Vou lembrar Imagine os momentos Viajei no teu Crio uma vida Quando estou com você Me sinto tão Ledo Triste Se dizer Mas quando eu pensei Que não está mais aqui Mais perto Vou estar Quando lembrar Do teu grande Coração E até Sem perceber Que mesmo Nós Seremos Eu E você Manda um abraço Para meu amigo Alô Alô O homem que cuida Dos meus cabelos Vamos embora Cecília Chama Pega aí Vem se Oricuri Tem a joia mais bonita A joia mais linda Aqui Comigo Oricuri Vem se Oricuri Pega aí Agora deixa eu ver aí Quem já sofrer Mas acaso Até que hoje Até que até que hoje Acontece o que E a outra pessoa Mais uma vez Oricuri Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu tenho medo Amor de medo Meu desafoneiro Meu desafoneiro mais pesado Mais pesado Mais pesado Mais pesado Mais pesado Tudo só por causa desse amor Eu parei de brincar, eu parei de correr Por causa de um ingrato As pernas de boi eu larguei de mão Deixei meus colegas e a profissão Na minha vida era correr paquejada Ontem era eu, hoje não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.